Olá, crianças! Nossa, isso parece perigoso! Tentem se manter seguros, ok? Então, vocês estão tentando descobrir como saltar de maneira correta, mas precisam de orientação? Olha aí o Troy, o trem! Talvez ele possa nos ajudar! E aí o Troy, os pequenos querem aprender algumas acrobacias, mas não tem ninguém para ensiná-los. Você acha que pode ajudá-los? Legal! Esperem aqui, crianças! A gente volta rapidinho! Oi, Teddy! Você pode ajudar o Troy com um novo veículo? É muito importante! Ted, as crianças precisam de alguém para ensiná-las a fazer manobras. Você pode nos ajudar? Ótimo! Vamos começar! Quem vai nos ajudar, hein? Esse? Não? E esse aqui, então? Não também! Perfeito! Um caminhão monstro vai ajudar as crianças com as acrobacias! Ok, Troy! Vamos voltar até os pequenos antes que alguém se machuque lá! Oi novamente, crianças! Ah, bom, parece tudo bem por aqui! Querem descobrir o que o Troy e o Teddy encontraram? Ok, Troy! Vamos descarregar o container e montar o nosso novo amigo! Olha, ele já está quase pronto! Olá, caminhão monstro! Prazer em conhecê-lo! Qual o seu nome? Marley? Bem-vindo à cidade do carro, Marley! Troy, um caminhão monstro, é especialista em fazer diferentes acrobacias! Ele pode ensinar algumas manobras pra criançada! Acho que ele quer começar já! Mostra o que você faz de melhor, Marley! Marley! Uau! E essas são só algumas habilidades que o Marley tem! Crianças, o Marley disse que se vocês quiserem tentar saltar, ele pode ficar ao lado da rampa e ensinar como fazer isso! Tá pronta, pequena Amber? Uhum! Então vamos! Nossa, pequena Amber! Ainda bem que você não se machucou! O Marley falou pra você mirar no meio da rampa e não ter medo quando começar a acelerar! Tudo bem? Ok, vamos tentar de novo! Demais! Legal! Muito bem, pequena Amber! Isso é bem divertido, né, Troy? Quer tentar algumas manobras? Viu só? Eu disse que era divertido fazer manobras! Obrigado, Troy! E agradeça ao Ted também! Tchau, pessoal! Até mais! Oi, Troy! Você tá indo pro desfile de arte da cidade do carro? Que legal! Uau, a Kate tá toda decorada com doces! O que foi, Kate? Nossa! Os doces estão derretendo! Você tá certo, Troy! Precisamos ir até o armazém pra encontrar um veículo que possa substituir os doces da Kate pro desfile de carros! Espera aí, Kate! A gente já volta! Troy! Vamos ver quem pode substituir os doces da Kate! Troi, qual veículo vai poder nos ajudar? Um trator? Uma ambulância? Um carrinho de doces? Ótima escolha, Troy! Um carrinho de doces é exatamente do que precisamos! Legal, Troy! Aqui vem ele! E aí? Ok, Troy! Vamos voltar ao desfile! Vamos descarregar as peças primeiro! Vamos descarregar as peças primeiro! Nossa! Já tá quase pronto agora! Olá, carrinho de doces! Qual o seu nome? Carrie? Bem-vinda à cidade do carro, Carrie! Carrie, temos um trabalho importante pra você! Hoje temos o desfile de arte da cidade do carro e uma das obras de arte de um carro tá derretendo! Você poderia entregar alguns doces e ajudar a restaurar a decoração da Kate? Ótimo! Vamos levar a decoração da Kate pra que ela possa curtir o desfile de carros! Kate, essa é a Carrie! Ela é um carro de doces! Quer ver o que ela pode fazer? Incrível, Carrie! Oi, pessoal! Chegou a hora do desfile? A Kate foi redecorada na hora certa! Você salvou o nosso desfile! Muito bem, Carrie! Que demais isso, pessoal! Vocês querem agradecer a Carrie e decorá-la também? Sim! 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 Bom trabalho! Que belo desfile! Que ótimo trabalho, Troy! Até a próxima! Troy, o trem! Bom dia, Troy! Que belo dia para um passeio! Ah não, Troy! Aquele carro veloz vai fugir! O Matt não é tão rápido como ele! Você está certo, Troy! Você está certo, Troy! Nenhum dos carros na cidade do carro consegue ir tão rápido assim! Então, precisamos ir à cidade do carro e achar um novo amigo para nos ajudar! Excelente! Estamos prontos para encontrar nosso novo amigo! Francesco! E a Scholars já está aqui! E a Diabra... E a Mano das Tourer! E a coisa é de assistir! Isso é! Não é rasa! Não é daslow! E a mão Battery! A Quest governo foi fechada! T stat customize! Olha essas caixas, Troy Cada uma tem um veículo diferente Bom trabalho, Troy Um carro de corrida vai nos ajudar muito Vamos levá-lo para a estação e descobrir Olha, Troy, lá vem ele Vamos começar descarregando as peças Nossa, agora o carro de corrida está ganhando vida Olá, carro de corrida Estamos felizes em conhecê-lo Qual o seu nome? Jerry? Bem-vindo à cidade do carro, Jerry Troy, o trabalho do Jerry é justamente dirigir rápido Exatamente, Troy Jerry, temos um trabalho para você Temos um carro veloz na estrada E ele está fugindo Vamos! Vá em frente, Jerry Se você conseguir entrar na frente dele Ele é obrigado a parar Muito bem, Jerry Bom trabalho Temos um problema para esse carro veloz Não! Não deixe ele fugir, Jerry Muito obrigado, Jerry Isso foi incrível Tchau, Jerry Até mais Tchau, amigos Vejo vocês em breve Troy, o trem Nossa, Troy Um terremoto Vamos garantir que todos estejam seguros Tchau, Troy Vamos garantir que todos estejam seguros, Troy Ah não! Vamos ver se a turma da construção precisa de alguma ajuda Turma, vocês tem o que precisam para concluir o conserto da ponte? Ah, eles tem os materiais que o Charlie precisa, mas ele está do outro lado da ponte E eles não podem cruzar o rio com a ponte quebrada Isso é uma ótima ideia, Troy Precisamos ir para a cidade do carro e encontrar um novo veículo que possa atravessar o rio Não se preocupe, rapazes Nós voltaremos Ok, é hora de conhecermos o nosso novo amigo Um veículo conseguiria atravessar o rio, mesmo com a ponte quebrada? Um caminhão cegonha? Um trator? Um barco? Perfeito! Um barco conseguirá pegar os materiais e levá-los para o Charlie no outro lado do rio Agora sim, aí vem ele! Vamos voltar para o rio e construir esse barco Agora, vamos montar o nosso novo amigo Vamos começar descarregando as peças Vamos precisar construí-lo na beira da água Tudo certo! Está quase pronto! Oi barco, qual o seu nome? Bob? Demais! Bem-vindo à cidade do carro, Bob! Troy? O Bob pode viajar sobre as águas Bob, temos um trabalho importante para você Poderia entregar os materiais para o Charlie? Dá água? É isso aí! Ok, Edgar! Você pode pegar e passar os materiais para o Bob? Bom trabalho! Tudo certo? Ok, Charlie! Agora você já pode consertar a ponte Eu conheço! Vamos lá! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Belo trabalho, garotos! Troy, você teve uma ótima ideia ao trazer o Bob aqui. A turma não teria conseguido consertar a ponte sem ele. Te vejo mais tarde, Bob! Tchau, turma! Tchau, amigos! Até a próxima!